Música Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui, eu, Serginho e Eveline para um convite bem legal para vocês. Domingo tem Rocão na Praça do Caltre. Exatamente, muita banda boa, comida boa, loja da ONG, animais esperando a adoção para uma segunda chance. Tudo de bom para você vir para cá e curtir o Domingo com a gente. Com certeza, é a 18ª edição do Rocão, super evento legal que você já conhece. Então chama os amigos, toda a galera, toda a família e venha curtir mais uma super edição do Rocão. Com aquela vibe positiva, com a ONG, seu amigo, ajudar os cães que tanto merecem, preciso. E é claro, curtir aquele rock and roll com as bandas que vão detonar no palco, né Eveline? É isso mesmo, a praça está linda, só falta você para cá. Isso aí, queremos agradecer a todo mundo que sempre é parceiro aqui do Rocão, pessoal da Prefeitura Municipal de Cascavel, Secretaria de Cultura, pessoal do Meio Ambiente. Então, a praça, com certeza vai rolar uma vibe legal com o Rocão. Domingão, aguardamos a galera. É isso aí, Eveline. É isso aí. Até domingo, galera. Valeu, show! E aí, Eveline. E aí, Eveline.